Más que nada, sei que não vejo que quero gostar Pois amo a estar em barro, o fio é salvar Eu sou só o que me isto de uma verdade Eu sou o que é pra tudo, eu sou o que é tudo Más que nada, não vou comer se legal Usa ainda qualquer, acho que hoje é que não me igual Más que nada, sei que não me igual